Roberto César Itacarambi, ou simplesmente Roberto César, nascido em 14 de fevereiro de 1955, foi revelado pelo Cruzeiro em 1974, clube pelo qual iniciou sua carreira profissional como atacante. A história do Roberto César, de superação e idolatria, ainda que pouco conhecida. Roberto César veio cedo para o Cruzeiro, aos 14 anos, vindo de Brasília, subiu ao time principal com Joãozinho, seu companheiro de ataque desde o Juvenis. Subiu em 74, mas tinha poucas chances de jogar, especialmente quando se tinha como principal concorrente o gigantesco Palinha. Roberto César disputou quatro jogos no Brasileirão pelo Cruzeiro entre os anos de 1974 e 1976, sem marcar um gol na competição. Foi emprestado ao operário de Mato Grosso do Sul em 1977, aparecendo bem no clube do Mato Grosso, marcando oito gols em 16 partidas. E a equipe conseguindo a proeza de ser a terceira colocada no Brasileirão daquele ano, algo impensável nos dias de hoje. Após o sucesso no Brasileiro, Roberto retorna ao Cruzeiro em 1978. Com a venda de Palinha ao Corinthians, Roberto César voltou e arrebentou em 78 e 79, mesmo com o time em franca descendência. O esquadrão que ganhou a Libertadores em 76 havia envelhecido, muitos saíram e a grana acabou. Mesmo assim, Roberto César conseguiu se destacar, ficando em segundo na tábua de artilheiros do Campeonato Brasileiro de 79 com 12 gols, um apenas atrás de César do América do Rio. Essa era a expectativa para o vindo ano de 1980. Essa era a esperança, que Roberto César estourasse e levasse consigo um time então meio capenga. Ninguém contava, porém, com um grave acidente. Em janeiro de 80, recém-chegado de sua lua de mel, Roberto César foi acender um fósforo para ligar seu fogão. Sem perceber um grave vazamento de gás no cômodo fechado, a explosão foi inevitável. Ele e sua esposa se feriram com gravidade. Ambos se salvaram. Mas Roberto sofreu. O atacante teve um terço de seu corpo atingido, sofrendo queimaduras de primeiro e segundo graus no rosto, braços e pernas. O médico do cruzeiro, Dr. Ronaldo Nazaré, morava perto e foi rapidamente acionado pelos vizinhos. Foram três meses entre a luta pela vida, a recuperação plena e a volta ao trabalho. Roberto voltou aos treinos no final de março, em pleno verão, calor, e ele lá treinando de pomada no rosto e roupa comprida nos braços e pernas para proteger as queimaduras. O esforço compensou. Roberto César voltou com fome de gol. Foi o vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada anotando 15 gols. Mauro Madureira marcou 24 gols. E um jogo foi especial. A maior goleada da história do Mineirão. E o maior artilheiro em um único jogo do estádio. Pelo Campeonato Mineiro, em 09 de outubro de 1980, o Cruzeiro massacrou o pobre Flamengo de Varginha por incríveis 11 a 0. Roberto César marcou 5 gols. Mauro Madureira marcou 4 e ainda perdeu um pênalti, deixando escapar essa chance de recorde compartilhado. O Cruzeiro partiu logo para cima e o artilheiro da noite abriu o placar aos 4 minutos de jogo. Sentindo facilidade, o time deixou de atacar e enfureceu o treinador Hilton Chaves, que bronquiou severamente. Só aos 25 minutos o Cruzeiro voltou a marcar, de novo com Roberto. Aos 43, 3-0, gol de Mauro. Luiz Antônio, goleiro celeste, só assistia aquele jogo de ataque contra a defesa. Só que a bronca de Hilton desceu aos vestiários. O time voltou com os brios mexidos e marcou 8 gols nos 45 minutos finais. Roberto César fez mais 3 e gravou seu nome para sempre no Mineirão e no Cruzeiro. Ele ainda jogou aqui no começo do ano seguinte, quando se transferiu para a portuguesa. Anotou ao todo 64 gols com a camisa celeste nos 3 anos em que atuou regularmente. Depois passou pelo futebol paulista, esteve no Santos em 1982 onde atuou bem e fez belas partidas pela equipe Santista, numa equipe que contava com Pita e João Paulo. Depois jogou pela portuguesa de Desportos, entre 1983 e 1984. Com uma saída ainda no ano de 1984 para ir jogar no Náutico. Na Lusa formava uma linha de frente com o Titi, ex-técnico da seleção brasileira, o craque Mendonça, Marinho Rã e Toquinho. Em 1984 também esteve no Náutico de Recife e ajudou o Timbu a conquistar o título de campeão pernambucano daquele ano, algo que não acontecia desde 1974. Fez gols importantes pela equipe Timbu, num ataque que contava com vários jogadores de peso, como Baiano, Deno, Mirandinha, Neto Surubim, Eider e outros. Roberto Cesar sempre conseguia o seu lugar no time titular e era um dos principais atletas da equipe. O treinador Enio Andrade sempre que podia escalava Roberto no comando do ataque. Na final do campeonato em que a partida terminou em 0x0, Roberto jogou como titular e colocou a faixa de campeão no peito. Após o título pernambucano foi para o Grêmio em 1985, ano em que em encerrou sua carreira. Pelo Grêmio fez 10 jogos e marcou 2 gols. Após encerrar a carreira Roberto, Cesar teve um comércio de loja de parafusos em Belo Horizonte mas atualmente reside em Brasília. E aí galera, gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe nossas histórias. Comente e dê suas sugestões de novas histórias do nosso amado clube náutico Capibaribe. E até a próxima!